Música 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 Fanta Camaraba, aia joli, fanta Camaraba Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Ah, de la vida a lesa, oi, no amor Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Mbisugaka, mminga musu kete jibi molondomba ata joli kamaraman. Aisoro sokono, salamba a dibi manyu. Aisoro mungokono, salamba a dibi manyu. Nye dumuni nta dibi la kibadu dumuni in la ngulonde. Nye jisori dibi la kibadu miji in la ngulonde. Alai mminga musu minkete jibi, nude atu wa nyokona usira nanyo molulama. Nye jisori kamaraman. Nye mungo musu kumana. Munu nye tenangolo mulo kumana u, au nyame u. Kwoni wola salakiba sirichela. Walahi, ni musu musu gurengo sirachela gungo dokuwe a deni. Abilahi, mbulo radebo fulinka bichela minti yibulwe. Munga musu mma ke saika sirichela. Nye sona ki jesri kabarake, ni kamusu ya. Ima songa ta farasi kaduki teka sunoko. Iki bi doke, yalai ni fata. Iki bi doke, yalai ni bata. Ata shuli, iki bi doke farasi, yalai ni balmone si nyunika nga rauta. Sebeka la yinishu. Fentiki yinishu. Kwoni, tachiya vato, tanyinina, tafurila, ta perdile olutik liye. Munga musu tatiki yinishu. Sebeka la yarebe a deni. Salam, shukar. Munga musu tatiki yinishu. Munga musu tatiki yinishu. Amém.